Eu acho que quando fica famoso é assim, né, Tequi? É. Maquiagem, por favor? Tá faltando. A minha barba tá certinha? Tem uma coisa que já não é novidade pra vocês. Só chove. Só chove, a terra está molhada, tem lama na estrada, mas hoje tem um solzinho e a gente precisa subir. É verdade. O Júlio trabalha. O Anderson está de repouso hoje. Ele vai fazer uns exames, mas, enfim, você não pode fazer trabalho duro, né? Não, tem que fazer repouso quase que total. Já nem é pra estar aqui. Então, hoje basicamente ele só vai apontar e falar assim, faça. Mas a comida eu vou fazer. Hoje tem comida, hoje tem comida. É verdade. Ó, lembrando pra vocês, então hoje a gente vai levantar essa parede aqui. Se tudo é certo, vai fazer a porta também. Não estranhe o áudio, o nosso microfone não veio, mas a gente vai usar esse áudio aí. Eu espero que fique tudo bem pra você. Voltando aos tempos de refúgio, que o áudio era só da câmera. Exatamente. Supere, vamos em frente. Oi, Thiago, tudo bem? Oi. Então tá bom. Fale. Pô, meu Deus, eu dou a poinha. E como é que você tá, cara, hoje no seu dia? Pessoal, hoje vamos fechar essa aqui com a parede escamada que eu dei a ideia da última vez. Você desenvolveu essa parede aqui? Foi eu que desenvolvi, eu criei em 1938. Eu disse o outro episódio que a parede é antibandido, porque ela tá pra baixo. Se fosse ao contrário... Se fosse ao contrário ia ser problemático. Tá, mas peraí. Peraí. Se eu quiser descer do telhado pra cá, eu tenho um jeito de descer. Thiago, eu tive uma ideia. Caraca. É? Hã? Se eu for descer do telhado, eu tenho como descer. Entendeu? Eu tive uma ideia, cara. Fazer um aparelho disso aqui pra o Balderra e pro cara subir. Ah, seria legal? Só com esse pedacinho pra botar a mão e o pé. Eu gosto. Eu gosto de maldade. Hoje, eventualmente, vocês vão conhecer, finalmente, pra quem só acompanha o Rancho, vocês vão conhecer o quarto elemento. O pessoal tava achando que o Marcelo é o Marcelo da máquina, né? É verdade? E não, não é o tratorista. O Marcelo é o Mac que já apareceu no último podcast nosso. Ele apareceu, penúltimo podcast. E o Mac tá hoje ali, ó. Vem cá. Dá oi, Mac. É o Mac da máquina. É o Mac da máquina. Tudo bom? Esse é o Mac. Enfim, ele vai tá por aqui hoje também, orbitando aí, certo? Não, eu só vim comer. Então vamos começar. Mas devem pensar o pessoal assim, né? Pô, esse cara que comprou o terreno, mas não aparece pra ver como tá o terreno dele. Vem enquanto ele aparece. Vem olhar essa parede. Está muito boa esse modelo. Gostou? Curtiu? Eu sei que você gostou. Você vai fazer hoje a parede pra gente aqui? Então, eu vou olhar. Excelente. O clã SV reunido em vídeo. Que legal. Vamos começar o trabalho? Bora. Antes de continuarmos com o nosso episódio, hoje eu não tenho uma propaganda aqui pra você. Muito pelo contrário. Eu tenho um anúncio, um aviso, um pedido. Veja, ao longo do tempo, o sobrevencialismo sempre passou por altos e baixos aqui no YouTube. O YouTube é uma plataforma que é a nossa casa hoje, mas hora ou outra, ela traz algumas complicações e sempre há o risco dos nossos vídeos saírem do ar. Pode acontecer. O tipo de assunto que nós trazemos nem sempre é muito bem visto pela comunidade youtubística brasileira ou até mesmo internacional. Então, hoje eu só estou passando aqui pra te falar que o sobrevencialismo está em vários outros lugares também, tá? Se por acaso você não encontrar a gente no YouTube, seja por qual razão for, você pode sempre encontrar a gente no sobrevivencialismo.com. Lá neste site, que é nosso, que a gente basicamente estruturou com todos os nossos textos, podcasts, com acesso ao portal, lá você pode encontrar todas as nossas mídias. Então, lembre-se, sempre que você precisar de alguma informação e não encontrar no YouTube, encontrando lá no sobrevencialismo.com, entrando lá, você vai com certeza encontrar o que você precisa. Como eu já disse várias vezes pra vocês aqui, essa é a nossa central de informações. Eu sei que muitos de vocês usam o YouTube como uma plataforma principal de informação, mas o sobrevencialismo está cada vez mais focado no seu próprio site como uma medida de segurança, pra que nós possamos continuar conversando com você, mesmo se as coisas desandarem por aqui. Então, hoje não tem propaganda de nada. Hoje eu só quero que você lembre aí, ó, se um dia você quiser ver alguma coisa nossa e não encontrar, sobrevivencialismo.com. Lá você vai encontrar as nossas plataformas como o YouTube, Instagram, Rumble, Odissei, Bitchute, enfim, uma série de outras plataformas que vão garantir que os nossos vídeos possam chegar até você. Dê uma olhada lá, sobrevencialismo.com, guarda na cabeça, sobrevencialismo.com, eu tenho certeza que sobrevencialismo.com, sobrevencialismo.com, certo? A gente se vê em um próximo anúncio aleatório aqui, agora vamos voltar pro vídeo lá. Bom, rapaz, é o seguinte, ó, vamos fazer o mesmo esquema da outra parede, botar a régua aqui. Hoje eu acho que temos nível hoje. Hoje eu acho que temos nível, não acredito. Foi tudo no olho aí, cara. Ah, então, tem que seguir o padrão. Olha a ideia, sobrou um pedaço de parede aqui, nós vamos jogar pra fora, tá? Thiago é o seguinte, encosta na porta e pega o prumo da porta. Aqui não tem o prumo da porta. É que a questão é a seguinte, meu amigo, quando a casa é torta, se você faz algo reto, reto vira torto. E a parede foi no olho mesmo, cara, assim, as madeiras. Foi... Não, mas tá bom. Tiramos pela primeira. Aqui, ó, eu de pé, a parede tá do meu lado, tá reta. Nós fizemos a primeira e fizemos um marcador. Olha como tá no prumo. Caraca, é uma medidora laser, garoto. É, é isso aí. Então tá. A casa aguentou aqui, não sei quantos anos, com uma torinha podre. Olha a torre aqui, não é boa uma árvore. Aguenta mais 50 anos. Hoje temos nível, pessoal. E, ó, hoje vai ficar tudo mais reto na nossa vida. Bom, é isso aqui, galera. Tá. É essa aqui, depois tu viu, Julio, aqui tem uma travessa em cima pra fazer os... Ah, ali, né? É, mas bota depois. Só botar agora não. Só tem que alinhar, Anderson, ó. É por essa aqui, ó. Quer botar uma tábua aqui pra passar? É, tem que colocar a tábua. É, a gente fez uma régua no chão. Tem régua lá no rancho, tem que ir lá buscar. É, aonde? Dessa aqui, ó. Tá. E madeira também é pico. Na verdade. Eu e o Thiago, a gente vai começar a pegar as madeiras lá, que estão todas lá na cocheira, então. Não, mas espera aí. Aqui, não... É só alinhar uma tábua, não uma régua. Tem um detalhe, tá? A tauba. Tauba. É. Tem um detalhe? Ah. A gente usa madeira inteira, então tem que ter a mesma quantidade lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez, onze, doze. São doze. Ali tem três. Tá, vamos pegar... Faltam só mais... Dez. Oitenta e cinco. Oitenta e cinco. Meio. Oitenta e cinco. Você mediu em cima? Vamos parafusar ali e aí medir aqui o calçadinho. Vamos parafusar aqui, ó. Bem retinho. Isso, ó. Que legal, né, cara? Essa capa fechando, né? Aí. Caramba. Aqui? Vai, força, força de macho, de bicho, machador de onça. Cuidado. Foi tão balançoso, vai quebrar. Ficou firme, ó. Tá ótimo. Um, dois, dois, três, vai. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Não dá soco, vai roubar a parede. Tá ficando firme. Tá firme. É. Isso aqui serve para a gente pendurar casaco. Vocês não estão vendo a lenda do negócio. Ó, o detalhe importante é que a gente não está dizendo como é que se constrói uma casa. Não, nem de perto. A gente está, na verdade, evitando que uma casa caia. Só isso. É, agora? É, Уf... Prazeres, olha... Prazeres... 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 um forrinho né legal um forrinho botar a tampa botar uma caixa nova né para ficar o banheiro funcional porque o container agora vai ficar lá embaixo não mais aqui em cima para o DR então eu vou botar ele no lugar é que não dá para se empolgar muito né cara isso aqui vai para o chão a geladeira liga mas não gela vamos comprar uma ousadinha mesmo na hora que fechar isso aqui botar uma porta com chave a gente pode deixar tudo equipado para a cozinha para dormir se quiser vamos fazer uma cama aqui e no barraco a gente vai para casa por cada semana se quiser fazer uma carne aqui o negócio porque agora a gente não tem nada né seria o container mas o container já vai ficar lá embaixo né para o DR pronto para o DR a gente ia trazer para cá colocar aqui do lado e me contatar outro músculo para levar na hora do DR não vale cara coisa de dois meses vai estar lá embaixo de novo coloca por aqui né Tiago ó é isso certo? ó encostou essa parte de baixa sim aí encosta no parafuso beleza aí apoia com o joelho roger dois né dois né dois né cinco dois desses grandes nas pontas e um cada você tentativa e um praLetra então é parece muito bom guerra 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 E aí Bom, tudo vai virar na louça que tá aqui pra, hoje vai ter rango aí, então, ó, quatro pratos, cinco colheres, alguém come na gamela igual a última vez, ó, tem alho poró, tem cebola minha salsa, você vê, hoje nós vamos fazer um macarrão com linguiça de frango, né, top, já fiz a receita lá no refúgio, vou repetir hoje aqui. Bom, apesar de gastar mais bateria, né, cortar uma tábua de cada vez, é o que a gente tem pra fazer, porque a parede ela tá assim, né, ela tá gestante pro lado de fora, então, a gente vai cortar uma de cada vez porque a medida tá completamente aleatória, então, mas vai dar tudo certo, eventualmente. Deve ficar mais sustentável agora. Você já viu que tem uma moda agora, os caras fazendo comida, é assim, ó. Ah, mas... Tá vendo? É tudo jogando e... Que mal, é? Agora é assim, é, bruto. É, e respeito com o que você vai comer, não tem. Quem quiser seguir aí o golfe do Gustavo, tá ligado? Green Pearl. Green Pearl. Pô, podia ser Green Pearl. Ó, caraca, Green Pearl. Vocês descobriram. Ah, que louca. Você vai ter que fazer a arte do Instagram do teu golfe agora, cara, vai ter que botar aí. O Gustavo tem um Instagram pro carro dele, mano. O bicho é brabo. Bom, falta 20 pra meio dia, é hora de começar a fazer o rango. Vamos começar aqui, né, já abrindo as linguiças. Pela dúvida, se faço 12, se faço 3 quilos. Cinco bocas pra comer. O que é bem simples, é ó, é abrir a linguiça, tirar o conteúdo dela. Aí pra começar a fritar, ela já vai desmanchar, né? Não precisa se dedicar nisso agora. Ó, a linguiça não é uma carne muito, não deixa de ser, né? Ó. Ixi, não vai dar pra nada essa frigideira. Não dá pra nada, né? Tô usando de novo os utensílios aqui do rancho, que tá ali na casinha, né? Mas hoje é de trazer a nossa... O nosso... Paeja. Como é que chama aquele negócio lá, grandão, de fritar? O quê? Aquela panelona que a gente tem lá de fritar, como é que é o nome? Ah, tacho. O tacho. O tacho. Bom, resolvi colocar o terceiro pacote. Vai dar trabalho. É muita... É muito conduto aqui pra uma panela só. Peguei até outra panela de refrigideira, porque a panela é mais alta. Vamos ver, vamos ver. Vai dar certo no final. Só precisa de panela de macarrão. Vou colocar meu cominho aqui já, ó. Essa linguiça é temperada, mas eu gosto de acrescentar mais tempera. Uma páprica defumada. Tudo em dupla aqui. Sal acho que não precisa, né? Mais uma bolinha. Quer dizer, eu botei sal nesse negócio. Aqui tem uma salsinha. Ó. Mas, Anny, você está temperando antes? Sim. Só vou mexer no fogo. Bora. Olha, Léo. Dá um tranco aí. Tranco? Sal. A gosto. Segura aí só pra eu poder medir pra você e eu já fixo, tá? Pra tirar o mal olhado. O parafuso está encostando aí? Pra tirar o mal olhado, deixa eu levar o sal. Pera aí, pera aí. Por que você está cheio de sal? Mal olhado, pô. Você já tem uma vida muito pensada, né? Cara, eu curto ver pessoas que gostam de cominho, sabia, pessoal? Me dizem nos comentários aí se vocês gostam de cominho na comida. Porque não tem gente não. Rapaz, eu gosto de cominho, mas eu gosto mais é de comer. Pegada invertida, hein? O bicho é brabo mesmo. Ô, cara, quando você estava aprendendo a trocar lâmpada, eu já fazia isso. Olha aí. Planos... Planos alterados. Bom, já que você está aqui, vamos juntos ver como é que está... Como estão as nossas abelhas? Olha só. Talvez vocês estivessem se perguntando para onde foram as abelhas sem ferrões do SV. Estão aqui, ó, as nossas três caixas. Vamos ver se elas estão bem. Vamos ver se não tem nenhum furídeo dentro dela. Essa aqui é a divisão mais nova, aquela que você viu em vídeo. Vamos abrir aqui e ver como é que elas estão, ó. Faz tempo que eu não abro, inclusive. Opa, olha lá. Oi, amiguinha. Vem cá. Dá um zoom aqui, ó. Olha o tanto de mel que elas têm aqui, já se preparando para a chegada do inverno ali, ó. Essas gônadas aqui estão todas cheias de mel, o que é muito bom para a gente. Vamos ver agora a nossa manduri. Olha lá. Uau, essa aqui está cheia, hein? Ó, ali as gônadas de mel também. Óbvio que eu não vou mexer, porque com a queda de temperatura elas agora vão precisar de suplementação, né? Eu até tenho que preparar agora, inclusive a gente tem que pesquisar aí com os amigos que entendem sobre os xaropes, né? Eu nunca fiz esses xaropes, esses complementos para elas, né? Então eu preciso de um xaropinho para colocar aqui dentro para dar um suplemento para elas se as flores do inverno não suprirem, né? E aí por fim, ó. Essa aqui é a nossa colmeia-mãe original. Olha lá. Também está bem legal. Elas não ocuparam ainda essa parte superior, ó. Toda ela está centrada ali na parte inferior. Interessante, né? Tudo certo. Tudo maravilhoso. Elas precisam de um extra agora, como eu disse para vocês. A gente vai botar um xaropinho para elas ficarem bem. Daqui a um tempo a gente tira elas daqui. Porque isso aqui está em um lugar horrível, né? Eu sei. A gente quer fazer uma prateleirinha bonita para colocar as caixas. Para vocês, quando vierem no rancho, poderem ver as nossas abelhas também. Só que eu não vou tirar daqui agora e colocar em um outro lugar para depois mudar para outro. Para depois mudar para outro. Então, deixa assim mais ou menos por enquanto. Enfim, vamos voltar para o trabalho. Ah, como nós não temos a madeira que a gente queria, faltou uma. Olha lá, está vendo? Só faltou uma linha ali, ó. Para ficar perfeito. Então a gente vai pegar uma dessas aí. Você é largura? Meu Deus. Bom, a linguiça está do jeito. Ó. Vou dar uma secada. Não vou deixar ressecar, tipo, ressecar ela, né? Não sei se for aqui. Esse vai. Aqui, ó. Tem uma água que está começando a ferver. Vamos botar o macabão. Vamos aproveitar que está bem quito já. E vai caminhando. Não sei se vai ferver, ferver, ferver. Dois e sete litros. Quem tem a madeira aí? Faltou madeira. A gente teve que usar uma das que está no nosso entulho ali, na nossa linha de aproveitamento futuro. E, cara, que madeira massa. Se vocês pudessem sentir o cheiro por vídeo, vocês iam poder identificar. Hum, é cheiroso mesmo. É cheiro de marcenaria de móvel antigo. É? É. Caramba. Supostamente é... Supostamente é peroba, né? Mas olha que coisa bonita, cara. Olha só os veios da madeira. Isso aqui deve ser lindo para fazer um móvel, hein, cara? É. Massa. Bom... A gente vai ter que furar para passar o parafuso agora. É, né? Não vai aguentar. Não vai aguentar. 1, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. que gosta de levar o miojo pra cozinhar, leva o miojo ao invés de colocar aquele tempero do miojo, coloca a sopa vó vocês vão ver só é outra história que rangão, hein rapaziada, o rangão tá na vez cara, momento especial o macho tá com a gente vai almoçar aqui no rancho, com o almoço dele primeira refeição completa do rancho SV é verdade deixa eu só dar uma respirada ai, essa última madeira deu um trabalhinho meu Deus, cara ó louco, falei que fura antes não, mas furou o problema foi não conseguir alavancar agora eu coloquei a escada pra trás ó, o Júlio põe uma alavanca ali porque tava a escada tava pensa, né aí eu consegui perfeito tem uma sombrinha boa aqui, cara problema, a hora que instalaram uma rede aí vai ser que o meu Deus anda aí desanda eu não sei se as paredes aguentam uma rede uma talvez, também não é, não você daqui nesse pau já é um pino eu aguento bom, bom apetite para vocês bom apetite, tenha uma apetite saúde, gente ô, tem que falar ai meu Deus do céu olha onde tá o pé da escada Thiago, você tá sob risco aí, cara olha o pé da escada tá na borda do negocinho negócio de deficição tá encostado na borda de dois átomos segura a escada no início tá bom a escada no início vou dar uma geralzinha aqui que os brilhos estão acabando ali e vão consertar esse telhado e eu vou tentar reativar a elétrica que foi interrompida pelo a demolição da casa então vou dar uma só uma geralzinha aqui pra deixar uns 30, né casinha é velha mas tem que ser limpinha não justifica você não organizar a sua casa porque ela não é uma casa nova assim a mamãe ensinou quando o superbeiro vai ser ativado o chuveiro a gente vai trocar a caixa de chaga porque a gente vai usar isso aqui na UDR tanto pra gente quanto pros candidatos vamos lá de um banheiro pra, né com emergência maior agora nós estamos tirando as telhas aqui pra substituir ou colocar uma ripa aqui pra sustentar esse telhado tá bem bonito, né ó tá tudo lindo olha só super sustentado essas telhas aqui a gente vai ter tirar quase todas daqui né cara pra gente refazer, né enfim vamos agora arrancar as telhas enquanto isso agora você vai com o Anderson Machado bom, vamos começar a procurar o fio aqui pra entrada de elétrica que a gente estourou geral eu acho que é isso aqui ele tá lá fora vocês conseguem puxar ele não, eu não consigo puxar ele ô capeta bora de novo bora de novo nossa entrada caraca que bora olha como é que tava o fio ali cara que bem certo, né tudo desencapado cara que loucura que loucura que loucura rapazes não, tá ligado tô muito mais segura olha como é que tava o fio, pessoal o fio tava solto e encostado olha isso olha segurança total cê é louco só fio da entrada isso aqui só enrolar de qualquer jeito ó era um caraca zero não vou nem perder tempo isso ó ó rapaz tem certeza que tá desligado o fio, né não eu tô abraçando ele aqui quer que eu vou lá ver? agora, meu irmão cara olha aí não tem uma emenda direito, cara e eu perguntando pro Júlio que a mão aqui é... já tinha morrido, viu certeza olha aí outro aqui tipo fita isolante não existia, né vou cortar aqui também vou fazer tudo no outro esse era um dos problemas desses fios rígidos aqui na época que era muito difícil enrolar esses fios mais grossos aqui, ó aí o cara não tinha muita manha tava igual tava ali tava duas argolas frouxas né tudo bem era um rancho de sítio mas isso numa casa aí de uso diário não pode acontecer de jeito nenhum, cara dá uma faísca aí é ignição pro incêndio você aí que está assistindo, me ajude que planta é essa? eu não sei, sinceramente olha só dá uma olhadinha de bem de perto é como se fosse aveludado o... essas flores ou frutos, sei lá se você puder nos ajudar eu agradeço porque ela foi plantada aqui, ó tem até uma... um pneu em volta dela não é uma grumichama essa, né? não, a grumichama é... até onde eu sei ela não é preta? tá, mas... ela pode estar... ela tem a mesma característica de uma jabuticaba mas ela não nasce grudada no... no tronco entendeu? sim, mas se nos galhos talvez possa ser entendeu? o guru me chama? veremos veremos como é que tu quer? ó, matador de onça aqui eu não vou nem mexer como é que o cara ganha a vegamota de graça ele faz o desafio para, que absurdo só vou fazer assim, ó lá, tá mais trezando na cabeça aquele cara lá vai lá vai ó pegou pegou no pulso tá no frente? tá bom galera para a nossa frustração não temos luz o Thiago ligou lá mas eu acho que até já sei o que aconteceu vamos lá dar uma olhada quem está em dia com o rancho sabe que pode ter acontecido que é a minha suspeita vamos bom pessoal olha aí, ó o campo como é que ficou com a retirada do zelcalito tá uma... um cenário de de... de devastação do furacão ó caiu uma bananinha olha o que eu estou falando para vocês essa bananinha não sei se é o nome técnico mas ela é como se fosse a chave de disjuntor sabe de segurança quando acontece alguma coisa ela desarma bom o nosso fio parece parece inteiro mas ele está todo solto não sei o que fez ele arriar bom vou medir aqui a porta para os rapazes começarem a fazer 79 2,10 vou ficar um pedacinho embaixo ô época desgraceira da chave de feno aqui porque está frouxinho para fazer força com isso aqui escapava direto gastava tudo isso aqui era uma coisa muito ruim a chave philip já melhorou muito mas pode ser melhor né chave allen vai ser mais legal ou torques né melhor ainda chave 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 Uma vez cortadas as madeiras, agora nós vamos colocá-las uma do lado da outra pra gente ver qual vai ser o tamanho total, porque nós temos madeiras de 20 centímetros e a porta é quanto? 79, é isso? 79.2, o que que significa? Provavelmente não, com certeza nós vamos ter que cortar de comprido uma madeira, isso geralmente você faz com uma serra de bancada, mas aqui a gente vai ter que fazer no modo hardcore. Estamos sem luz, pois é. Vamos cortar com 79 né? É 79.2. 1, 2, 3, 2, 3 Tenha o máximo que tu consegue FILE DE BOA FILE DE BOA Isso que foi planeado, cara? Ah, com os olhos de água É bom? FILE DE BOA FILE DE BOA Caraca! Aí ó! Já era? Tenta abrir, hein? Tá na tramela! Ficou muita conta, né? Hã? Ficou muita conta? Eu não sei qual a dobradiça vai encaixar, né? O que você acha? É que essa dobradiça tá bem torta. Eu ia descolver aí. Passa mais um filetinho ali, sem problema. Viu? Uma régua! Passa a etapa junto aqui. Passa a etapa junto aqui. Agora é domingo, hein? Nossa, o Thiago tava longe, né? O George vindo por aí. Ai, meu amor! Ai, meu amor! É isso aí! Fechou! Tá, tá, beleza! Tá ótimo! Como é que a gente fecha por fora agora? Eu tenho um trinco aqui bem porcaria que vai impedir todos os assalunos de entrar. É pra gente pegar os cadeados, né? Nossa! Nossa! Oh louco, hein? Oh, orra! Oh, orra! O bicho é brabo mesmo! Cheguei para tomar o meu hidrovel. Julio, pode liberar. Mas quanto que ele vai pra fora? Ele vai estudo aqui, ó. Não, ele vai estudo, ó. Vai só furar aqui mesmo. É mesmo? Vamos lá, vamos lá. Continua. Quem é? Tá bom. Acho feio, né, cara? Caraca! Empurra aí a parte de cima. Ah, Julio, a hora de empurrar, ele cede. Um fraco sem talento. Eu tô ficando nervoso, cara. A lâmpada pode deixar aqui já, Julio. Que? Essa lâmpada eu vou deixar aqui já. É. Faz um buraco com um garfuso grande, eu dou antes de volta. É. Só pros boi. Hã? Só pros boi mesmo. Tem mais um cachorro lá dentro? Pra ir mais fundo, né? Pra ir mais fundo. Pra ir mais fundo, né? É. 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 Isso é legal, né? Que massa, né? Que massa, né? Pessoal, não pira que isso é uma segurança. Eu só queria fechar uma porque o gado entra aqui. Até porque sebrou nossas louças. Olha só. Ahhhh. Ahhhh. Cara, ele ia ser uma ferrada feira agora. Não, ele não ia descer. Não. Eu ia apanhar. Ia. Ai, cara. Não, gente. Isso aqui é funcional. Não tem nada de defesa. Não, no próximo episódio, a gente faz a tranca. Coloca a janelinha no banheiro e aí fica 100%. Tem que trocar a descarga ali, né? Trocar a coxa de descarga. É. O legal disso tudo, pessoal, é que a gente fez a primeira estrutura pra ODR. É. Porque isso tá de perto por conta disso. Isso. É. Se não fosse ODR, isso aqui era uma planície. Por quê? Porque uma estrutura pra gente ficar aqui no rancho pra cozinhar banheiro é o container. É. Só que o container vai fazer parte do abrigo dos instrutores. Isso. São três. Pra gente deixar os caras a mais, né, na deles. É. E a gente vai ficar aqui, ó. A nossa base vai ser aqui. É, esse vai ser o quartel general da ODR, né? Isso. Exatamente. Pra gente arrumar o banheiro, pra gente tá fazendo porta, pra ficar quente em pé. Vai pegar outubro, né? Isso. Vai estar frio. Não, setembro, né? Final de setembro. Vai estar friozinho. É, mas assim, ó. Entendam o seguinte. Mais uma vez. Sim, do ponto de vista lógico, sem levar em conta a ODR, não valeria a pena resgatar esse barraco. A gente sabe disso. Tá bem precário, né? Exato. Só que se a gente derrubar ele, mesmo que a gente tivesse grana, não daria tempo de construir algo pra fazer o que a gente vai fazer com esse lugar. Sacou? Essa é a ideia. Entenda que o planejamento é esse. A gente não tá alucinando com uma casa. Não, não, não. Se a ODR não existisse, se não fosse esse ano ainda, dava tempo de fazer uma cabana. Uma das cabanas. Dava. Dava. Que seriam de... O refúgio 2.0. De pousada. O refúgio 2.0. Sim. Nós ficaríamos nele. Só que não dá. É. Só que o planejamento é outro. Exatamente. Mas enfim. O legal é que com a retirada de eucalipto, aí a rua tá um pouco... O sinal tá ficando hostil para a ODR. Tô gostando disso. Ah, tá ficando bom. Tá ficando bom. Vai ficar legal. Mas o mais importante é o seguinte. A gente quer trazer com maior frequência pra vocês aqui os vídeos. Espero que vocês estejam gostando dessa dinâmica. É um dia de trabalho, né, Guizado? Uhum. Então, fizemos um dia de trabalho, né? Mais uma vez, é uma pena que a gente hoje não tá microfonado, mas eu imagino que você conseguiu acompanhar igual. E foi isso aí. Fechou, gente? Fechou. Fechou. Valeu. Valeu. Uhum.